Opa, tudo bem, tudo bem, estamos começando mais um programa Rádio Alto, direto aqui dos estúdios da Band News FM e aqui hoje vamos falar sobre o mundo do off-road e como sempre aqui nosso amigo e jornalista Augusto Correa Lima, que hoje está lá de São Paulo e o nosso entrevistado, que hoje aqui vai ser o Alexandre Aquino, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul, o executivo é engenheiro megatrônico formado pela CUP de Minas Gerais, com pós-graduação em marketing pela Fundação Dom Cabral, ingressou na empresa em 2003 como trainee e teve passagens pela área de planejamento de produto e pesquisa de mercado, em 2012 foi para Chrysler como supervisor de marketing de produto, antecipando a fusão que aconteceria em outubro de 2014, resultando na criação da FCA, em 2016 se tornou gerente de brand otimismo da Jeep, depois passou a gerenciar a área de marketing de produto até assumir a função de gerente sênior de brand da Jeep da América Latina, em 2021, Alexandre Aquino assumiu a função de vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul. Tudo bom, Alexandre? Seja bem-vindo aqui ao Grupo Bandeirantes. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia. E quem está aqui com a gente, como sempre, é o nosso jornalista Augusto Correa Lima. Tudo bom, Augusto? Como é que você está? Boa tarde toda. Boa tarde, Alexandre. Estou aqui em São Paulo e duas coisas que eu gosto muito aqui em São Paulo, né? Esse calorzinho típico de São Paulo, esse calorzinho de fim de maio e também essa tranquilidade do trânsito que tanto me, tanto eu adoro aqui em São Paulo. Mas dá pra gente tocar hoje a nossa fala aí com o Alexandre Aquino, esse diretor bacana aí da SA. O vice-presidente da Jeep. É, exatamente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo e obrigado por participar aqui da entrevista com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui e um orgulho muito grande falar dessa marca muito atual. Alexandre, deixa eu começar a falar com vocês, fazer uma pergunta. Me explica aí, o que é o espírito de aventura da Jeep? Bom, a gente fala que dentro de cada um dos clientes, dentro de cada um de nós, existe um pouquinho dos principais valores da marca Jeep, que são basicamente aventura, liberdade e paixão. E o nosso trabalho aqui na Jeep é a gente conseguir captar isso dentro das pessoas, esse espírito da Jeep e aflorar isso, essa vontade de buscar liberdade, de buscar aventura sempre com muita paixão. Então, através de todos os pontos que a gente tem com os clientes, seja comunicação, rede de concessionários, eventos, propaganda e os próprios carros, a gente tenta despertar esse sentimento que no fundo representa o espírito da Jeep, esse espírito de aventura, esse espírito de levar as pessoas a fazer coisas que elas não imaginavam e chegar a lugares que elas dificilmente chegariam com outra marca. Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta, né? As aventuras da Jeep, as expedições, né? Vocês fizeram na Chapada dos Guimarães, fizeram no Pantanal, fizeram no Jalapão, né? Eu fiquei aqui do lado de cá, porque eu não participei, não fui convidado, mas fiquei aqui babando e agora nas Rotas das Emoções tive o prazer de participar e realmente fiquei apaixonado. O que leva a Jeep a fazer essas ações? Fico feliz que você tenha ido na Rota das Emoções, dessa daí quem ficou de fora fui eu, eu tive um problema de agenda, não consegui, eu fiz basicamente todas as outras que você citou e o objetivo aqui é a gente mostrar, né? um pouquinho do que é esse espírito da Jeep na sua essência. Então, o meu chefe global, né? Que é o Head Global da Jeep, ele costuma falar que se não é pra poder fazer você sentir um frio na barriga, se não é pra te emocionar, te trazer lágrimas aos olhos ou pelo menos te fazer sorrir, não é Jeep. E esses eventos, eles representam isso na sua essência, eles trazem na sua totalidade presença, é chegar em algum lugar onde outros carros provavelmente não chegariam com o conforto do Jeep, com toda a tecnologia que o carro traz e faz você viver e respirar esse espírito, né? A gente não vende carro, né? A gente vende o que as pessoas fazem com os carros e a gente entende que isso é o que alimenta as pessoas e é isso que as torna fiel à marca e um apaixonado no final da história. Então, esses eventos é pra gente poder, através da imprensa, às vezes a gente faz também com rede de concessionária, para poder respirar e experimentar com os outros um pouco do que que é esse gosto de ser um jipeiro, né? Algo que é muito forte no nosso país, uma herança que a gente tem global também, através desses eventos, a gente tenta entregar o estado da arte, da experiência que um carro, né? Que um Jeep pode te proporcionar. E sempre um lugar muito especial, sempre um lugar que tenha a ver com a marca e um lugar que seja um desafio, né? Que represente realmente algo que as pessoas não esperam e faça de uma maneira ou outra o coração acelerar frente àquela aventura. E o que é que esses eventos traz de retorno para a marca? Ah, esses eventos de maneira, basicamente, né? De maneira mensurável, isso traz uma exposição, obviamente, para a marca, através dos canais, dos veículos que nos acompanham nessa jornada, mas ele traz também um valor residual que não é tangível, né? Que é fazer as pessoas sonharem com aquilo, sonharem com aquele passeio. Inclusive, a gente tem um aplicativo onde a gente tem algumas rotas que a gente indica, algumas trilhas, passeios que a gente indica para as pessoas fazerem, para que você possa experimentar esse gostinho. E esses eventos atingem, eles incentivam, eles fazem as pessoas ter vontade de descobrir, né? O que o carro, aonde o carro, aonde o Jeep pode te levar e que experiências que você pode ter através dele, chegando a alguns lugares especiais. O Brasil e a América do Sul é o lugar ideal para a gente fazer isso, porque a gente reúne uma lista de locais que a gente tem desejo de visitar, desejo de participar, de trazer para o público que esses lugares existem. E essa lista, ela é uma lista longa. A gente, eu diria que a gente está no início dela. A gente deve estar na, sei lá, sexta, sétima edição desse evento. E ainda tem muito mais, muitos lugares ainda para explorar e para trazer um pouco desse Brasil que nem todo mundo conhece. Augusto? Oi, Alexandre. Quais são os planos das Jeep com relação à eletrificação dos seus motores, dos seus carros? Isso, você acha que isso é só uma modinha ou é uma aventura que a Jeep não vai participar? Não, isso não é uma modinha, definitivamente é uma tendência que veio para ficar. E a Jeep está se estruturando para participar disso. Inclusive, a gente já deu alguns passos importantes em direção à eletrificação. E de uma maneira bem simples, a eletrificação, ela permite a gente, através da tecnologia, a gente ter uma performance ainda melhor e mais conectada com a natureza. Então, o carro elétrico, o carro híbrido, no caso da Jeep Sport, que a gente chama, 4xE, que é o 4x4 eletrificado, ele te proporciona explorar uma trilha, fazer um passeio, aonde o carro simplesmente não faz barulho nenhum. E isso amplia a sua conexão com a natureza, aquele ecossistema que você está imerso. Então, eu diria que a eletrificação vem para potencializar o que a Jeep já tem de melhor. A gente deu o primeiro passo com o lançamento do Compass 4BAE, no ano passado, o modelo eletrificado desse, que é um dos nossos maiores sucessos, o Jeep Compass. E agora a gente parte para o segundo lançamento da plataforma 4BAE, eletrificada no Brasil, ainda esse ano. Então, a gente tem alguns planos para esse ano, alguns planos para o futuro. No mundo, a Jeep já tem alguns modelos eletrificados com larga presença nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos, vale citar o Wrangler 4BAE, que é o SUV eletrificado mais vendido dos Estados Unidos. Recentemente, a gente lançou a Avenger na Europa. O Avenger é um produto especificamente projetado e produzido para aquele mercado europeu, e que tem feito um enorme sucesso lá, com uma versão elétrica, inclusive. Mas é algo que ainda não faz parte dos planos do Brasil. Você acha que o Brasil está preparado para receber toda essa gama de automóveis elétricos? Já está preparado ou isso é uma coisa que tem que estar nos planos, mas não é para agora? É uma jornada, uma jornada de desenvolvimento que envolve todos os stakeholders. Então, eu diria que as montadoras, eles são, de certa forma, um dos principais catalisadores disso, ao passo que a gente oferece tecnologias eletrificadas e convida os consumidores a experimentar essa tecnologia. Por outro lado, os consumidores estão descobrindo essa tecnologia, estão experimentando, estão gostando do que são os veículos elétricos e eletrificados. E o governo, ele vai nos suportar e vai nos apoiar em relação à preparação de toda uma infraestrutura para você ter cada vez mais veículos eletrificados. Então, é uma jornada que eu vejo que aqui no Brasil ela está ainda no início, em outros mercados, que já está bem mais avançado, mas que a gente vai chegar lá. E eu vejo que são produtos que trazem uma evolução bem importante, tanto no desenvolvimento de tecnologia quanto em relação à performance, seja ela de consumo, seja ela de velocidade, aceleração, esse tipo de coisa. Você é vice-presidente da América do Sul. Outros países aqui da América do Sul estão mais à frente do que nós? Ou nós estamos seguindo o fluxo certo? O Brasil ainda está fazendo o seu dever de casa com relação ao desenvolvimento e a recepção desses automóveis elétricos? A gente tem, o continente sul-americano, ele tem uma dispersão grande em relação às políticas de incentivo, impostos na indústria automobilística de maneira geral. Então, sem defender nenhum lado de qual país está mais certo ou mais avançado do que o outro, são políticas que são específicas desses países e que por seus motivos específicos fazem sentido para eles. Por exemplo, no Chile, todos os veículos, eles é um mercado aberto, não tem produção e lá você não tem imposto. Então, lá a eletrificação, ela entra de uma outra maneira, porque os carros, eles entram com igual competitividade. Por exemplo, na Colômbia, você já tem isenção de impostos, assim como no Brasil, para veículos importados e eletrificados. Então, cada mercado tem a sua particularidade. Colômbia, por exemplo, esse que eu citei, só para pegar um exemplo, lá você tem uma espécie de, tal qual aqui em São Paulo, mas muito mais frequente em relação aos dias alternados, que você pode e não pode dirigir, são dias alternados. Então, lá, a eletrificação saltou rapidamente de coisa de 0,5% para 14% do mercado. Então, é um mercado que tem acelerado muito nesse sentido. Então, cada um está com a sua trajetória. Eu vejo que o Brasil está se desenvolvendo rápido, eu vejo a chegada de vários produtos eletrificados, Stellantis, por exemplo, tem vários. E aí, eu vejo o consumidor experimentando e gostando disso. Então, eu acredito que é um cenário que deve evoluir bastante nos próximos anos, à medida que as montadoras vão trazendo uma oferta maior desses veículos e o consumidor vai experimentando e descobrindo e gostando dos benefícios da eletrificação. Alexandre, aqui não. A Jeep, líder nos últimos anos entre os SUVs. Me conte aí, qual o segredo desse sucesso? Essa é uma pergunta muito boa, né? O segredo do sucesso. E eu digo que é uma das perguntas que eu mais ouço. Não contem não, Alexandre. Não contem a ele, não. Não pode, que ele é fofoqueiro. Não, mas é uma pergunta que eu gosto muito e uma história que eu fiz parte, eu tenho muito orgulho. Então, eu vou começar a contar essa história. Eu vou me permitir voltar lá na década de 40, né? E vou explicar o porquê desse motivo, né? A gente sabe que uma marca, para ela ter sucesso, ela precisa ter contato de maneira consistente e contundente ao longo das gerações. Então, a Jeep, ela chegou no Brasil logo depois do... Ela teve uma presença muito forte aqui, porque, de maneira ou de outra, foi o carro que ajudou os aliados a superarem, a vencerem aquela guerra. Então, o carro que nasceu com uma... Conexão muito forte com as pessoas num momento muito especial da história, um momento muito forte da história também. E, com isso, o Jeep, né? Aquele carrinho que ajudou os soldados no campo de guerra, ele teve um destaque muito grande e conectou com essa geração, a geração da década de 40. Que ali, na década de 40, estava atento a esses movimentos. Depois, na próxima geração, e a gente sabe que as gerações, elas trocam a cada 15, 20 anos, a gente teve o lançamento do CJ, né? Que é o Civilian Jeep. É esse veículo militar, porém, para uso civil, que ajudou muito nas fazendas aqui no Brasil. Veículo esse que chegou a ser produzido aqui no Brasil, em São Paulo. E que, em 1958, superou o Fusca como o carro mais vendido do ano. Ou seja, já na década de 50, nessa segunda geração, que, posterior à geração da guerra, a gente teve o Jeep como um carro muito desejado, um dos carros mais vendidos em alguns dos anos. Esse daí, de 57, que foi fabricado no Brasil. E aí, com isso, ele conectou com essa segunda geração. A terceira geração, que veio 15, 20 anos depois, já foi a geração que viu o mercado brasileiro ser aberto para os carros importados. E, para essa geração, a Grand Cherokee foi um grande objeto de desejo. Foi o primeiro veículo de luxo que a gente teve por aqui. Então, era o carro mais desejado. Era o carro que todo mundo queria. E eu, nessa época, né? Eu sou dessa geração, nasci em 79. Ali, por volta de 93, eu já sonhava em ter um carro. E a Grand Cherokee era o meu carro. Então, pela terceira geração consecutiva, a gente teve uma conexão muito forte. O nome Jeep teve uma conexão muito forte com o mercado. E a quarta geração, na sequência, né? Já a geração que viu a planta de Pernambuco, viu toda essa história recente da produção nacional, da tecnologia de mercado dos SUVs, um carro definitivamente muito desejado, Renegade, como fazer. Então, que acompanhou todo esse processo. Então, por que a Jeep deu tão certo no Brasil? Eu diria que é por esse fator, por essa conexão ao longo das gerações, que fez com que, na recente história, com a produção de Pernambuco, a gente conseguisse acelerar e potencializar esse espírito Jeep, esse desejo por aventura, por liberdade, que existia dentro das pessoas, ao longo das gerações, e que se tornou muito forte. Ao dirigir um Jeep, você tem uma experiência, né? Você tem uma sensação diferente do que está em outros carros. e não falando mal de ninguém. É porque, realmente, a Jeep traz toda essa carga de emoção, essa carga que vai além do racional e acaba te completando com algo que você tem muito dentro de si, que é o desejo pela liberdade, a busca pela aventura e a busca por paixão. Especificamente, durante a pandemia, a gente deu um salto. E isso foi uma história recente muito interessante, que eu atribuo também à fase de sucesso recente da Jeep. Porque, na época da pandemia, a gente viu a vida se esvair de maneira muito fácil e muito próxima. Então, as pessoas boas começaram a nutrir uma busca por emoção. E, quando eu falo aqui, houve um deslocamento em relação à lógica, né? A busca pelo consumo, que não era mais aquele consumo pelo bem material, mas sim um consumo pela emoção, um consumo por algo que te fizesse se sentir mais vivo, que te empolgasse um pouco mais e que te entregasse alguns sentimentos que não são sentimentos encontrados em outras marcas. Então, as marcas que conseguiram trazer essa componente de emoção, elas se conectaram com o anseio do consumidor e, por isso, eu vi a Jeep crescendo rapidamente durante a pandemia em relação ao desejo. Porque, simplesmente, a gente entrega algo que as outras marcas não entregam, que é essa componente que te faz empolgar, faz emocionar e faz, pelo menos na sua cabeça, se aventurar em algumas trilhas. Mesmo que você não faça isso fisicamente, presencialmente, todo, sei lá, final de semana, você sonha, você pode pegar seu carro e fazer um passeio incrível. Então, esses valores da Jeep, esses atributos, eles são, no meu entender, o que mais nos diferencia do resto do mercado e o que mais justifica esse momento de sucesso que a Jeep está vivendo aqui no país. O mercado americano é o meu consumidor de Jeep. A gente não tem nem como questionar isso. O Brasil ficaria em segundo? Um caso? Sim. Hoje a gente tem o Brasil como o segundo mercado de todos os mercados que a Jeep participa no mundo em termos de market share. Aliás, na verdade, o primeiro em termos de market share e o segundo em termos de volume. Então, a gente tem aqui a Jeep como quase próxima ali de sempre ao redor de 20% nos últimos anos de share dentro do mercado de SUV, ao passo que os Estados Unidos tem um pouco menos. Obviamente, o mercado americano é muito maior e em volume ele supera, a gente fica em segundo. E a Argentina também é um mercado que se destaca muito em relação à market share dentro dos SUVs. Na ordem, Brasil primeiro, Argentina segundo, Estados Unidos em terceiro em relação à fatia de mercado de SUVs que a gente absorve. Com essa participação do Brasil, especificamente, o Nordeste, o que representa para a Jeep? O Nordeste, historicamente, é um dos mercados com maior, que a gente tem uma maior penetração. É um mercado que ele abraçou a Jeep de uma maneira muito forte. Inclusive, nossa planta fica localizada no Nordeste. Então, a gente tem na região Nordeste um pouco mais, sempre teve, historicamente, um pouco mais de market share do que o resto do Brasil, inclusive. Esse ano, a gente está por volta de 20%, ou seja, um a cada cinco SUVs vendidos nesse mercado é um Jeep e é uma performance sensacional. E eu atribuo isso ao fato de que a natureza, a conexão do Jeep com a natureza muito forte. E a natureza no Nordeste, ela te convida o tempo inteiro a estar fora de casa, a fazer atividades junto à natureza. E acho que é o carro perfeito para isso. Inclusive, no segmento que a gente compete, no segmento B, por exemplo, o segmento dos SUVs compactos, o Renegade é o único que traz tração 4x4, com reduzida e todos os recursos que te possibilitam fazer um passeio tal qual esse que a gente fez na Rota das Emoções. Aquino, 1 milhão de Jeep produzidos na fábrica de Goiânia. O que isso significa para vocês? Significa muito orgulho. É o resultado de um planejamento longo, de uma decisão muito acertada do investimento na planta de Pernambuco e da aposta na marca correta para poder trazer em relação ao retorno desse investimento em volume de venda. Então, 1 milhão de unidades produzidas é uma marca muito importante para a gente, algo que a gente comemora com muito orgulho e isso significa muito mais do que 1 milhão de carros vendidos, é 1 milhão de clientes lá fora dirigindo um Jeep e vivendo essa experiência que é tal volante de um carro que te convida o tempo inteiro a viver uma aventura. Então, algo que a gente celebrou bastante, a gente inclusive teve um carro comemorativo de 1 milhão de unidades e ao longo dessa história a gente só coleciona boas experiências e boas histórias de clientes com os seus Jeeps. É muito legal que os clientes dão um apelido para os carros, tem uma relação de carinho diferente. O dono do Jeep tem uma relação diferente com o automóvel do que com os outros carros. E lá na fábrica de Goiânia, a gente sabe que uma fábrica movimenta toda uma região, beneficia várias famílias, vários funcionários. Quais são os modelos produzidos nessa fábrica média de funcionário e como ele mexe com essa fábrica mexe na economia da região? É uma alegria enorme para a gente, a gente saber que a gente está contribuindo com o desenvolvimento social e tecnológico do estado do Pernambuco e do estado de Pernambuco e também com a região do Nordeste. Então, é uma planta que ela desenvolveu, mudou completamente a região, um lugar onde a gente não tinha muita atividade industrial e a gente conseguiu através desse sonho que foi construir a planta, ativar todo um ecossistema de desenvolvimento. Então, em relação à exportação dos carros dessa região para o resto do país, é algo que a gente tem muito orgulho de ter no Nordeste a nossa casa. E a gente vê através das histórias das pessoas que trabalham na planta hoje, a gente tem histórias de pessoas que trabalhavam ali antes na plantação de cana-de-açúcar, depois que trabalharam na construção da planta e hoje trabalham dentro da planta na montagem dos carros e em alguma parte da produção. Então, isso aí é um motivo de grande orgulho e eu não consigo imaginar um lugar melhor para a gente ter instalado uma planta que nos proporcionasse tão bons sentimentos e tantas histórias ricas como a região Nordeste, especificamente de estado de Pernambuco. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui também. Sobre o social, a gente tem um lugar paradisíaco aqui perto de Salvador, aqui na Bahia, que é Prado Forte, onde iniciou o Projeto Tamar, que começou e tem a sede em Prado Forte, que cuida das tartarugas e termina saindo pelo litoral do Nordeste inteiro. E vocês patrocinam o Projeto Tamar. Me fale um pouco sobre essa ação social de vocês. essa história ela começou acho que no início da década de 80, quando o Tamar já usava os carros da Jeep para poder justamente chegar onde outros carros dificilmente chegariam, essas praias. E aí a gente já tem bastante tempo, acho que desde 2015, bem no início que a gente começou a planta, a gente apoiou o Projeto Tamar e conseguiu participar junto com eles através desse apoio, proporcionando a sustentabilidade das tartarugas que são um ícone da nossa fauna, da nossa biodiversidade. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, é um projeto que eu tive o prazer de conhecer na Praia do Forte, a gente inclusive fez o lançamento do Jeep Renegade lá e conseguiu contar para todo o Brasil um pouco dessa história linda que o Tamar proporciona para o país e que inclusive é uma referência mundial em relação à sustentabilidade. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho e se estende ao longo da costa do Nordeste e que a gente pretende manter por muito tempo e a gente entende que é algo do ponto de vista de sustentabilidade uma das principais iniciativas que a gente tem. Deixa eu te fazer outra pergunta agora, uma pergunta mais delicada. Antigamente o Renegade tinha uma versão com motor diesel que tinha pouco consumo, vendia muito pouco a porcentagem e vocês tiraram o diesel e colocaram só a gasolina. Sim. Isso foi bom, foi ruim? O que é que isso melhorou ou piorou nesse Renegade 4x4? Excelente pergunta. A gente lançou em 2015 o Jeep Renegade com a opção do motor turbo diesel 2.0 e foi um lançamento sensacional porque era uma tecnologia que não existia nesse segmento de carros diesel no SUV compacto. Então, a gente conseguiu durante muito tempo surfar essa onda e viver nesse oceano azul com a oferta do diesel mas tudo evolui e a gente trouxe um motor 1.3 turbo de 185 cavalos excelente e que a gente se desafiou a instalar ele no Renegade e checar se a performance poderia ser a mesma. Para nossa surpresa a performance chegou a ser até melhor em alguns aspectos e supriu totalmente a necessidade da força do motor turbo diesel ainda com um compromisso de consumo e autonomia excelente. então acho que foi uma mudança acertada no final quem acaba matando um carro nunca é a montadora e quem acaba desacelerando o carro é o mercado então o mercado ele não estava absorvendo muito as versões diesel representavam 8% e hoje as versões 1.3 turbo 4x4 elas representam quase um quarto das nossas vendas do Jeep Renegade então os números mostram que foi uma decisão e os clientes felizes confirmam isso realmente o carro ficou espetacular com esse motor e motor de 185 cavalos igual eu falei o motor turbo produzido no Brasil mais potente então acho que foi uma decisão bastante acertada que bom voltando vamos voltar um pouquinho agora para o espírito Jeep né para aventura esta Jeep Safari que acontece lá nos Estados Unidos o que é que você pode falar para quem não conhece um pouco o que é esse evento esse evento é uma grande celebração da marca eu tive a oportunidade de participar desse evento não esse ano mas em outras edições aonde a gente leva sempre alguns carros conceito alguns lançamentos alguns exercícios de engenharia de design para apresentar para o mundo e a gente sempre coloca os carros nessa região de Moab que eu diria que é a cidade da Jeep nos Estados Unidos existem várias mas como como sei lá como uma cidade que abraça a marca eu diria que é a principal tudo na cidade tem a ver com Jeep tudo na cidade remete a Jeep então é o lugar escolhido para a gente apresentar esses carros conceito sempre na época da Páscoa e algo que a gente faz todo ano esses carros conceitos eles mais do que um exercício de design e engenharia eles tem o objetivo de fazer um piloto de experimentar algumas tecnologias que depois a gente acaba vendo os carros de produção em massa a paisagem lá é fantástica lembra bastante o desenho do Papalegos aquele desenho com várias formações rochosas altas e é um lugar perfeito para a gente poder testar toda a capacidade desses carros que são construídos pela engenharia e pelo time de design e também a gente às vezes até usa esse cenário para fazer um lançamento ou alguma novidade de produto também global de maneira global termina sendo um laboratório fazendo alguns experimentos para ver como é a reação do público em relação a esses carros exatamente isso tem bastante a ver com o que a Jeep quer personalizar seu carro instalar acessórios e tal e lá a gente mostra um pouco do nosso lado de customização e de mostrar o que a nossa criatividade é capaz de criar ano após ano deixa eu te fazer uma coisa que a gente já está quase finalizando mas deixa eu te fazer outra pergunta e trilha Rubicon essa é muito especial também a minha paixão nunca participei mas eu desejo participar um dia é sensacional o Rubicon Trail a gente sei lá a gente fala que é uma trilha que no nível de dificuldade de 1 a 10 ela está no nível 10 a trilha mais difícil que tem nos Estados Unidos uma trilha que ela tem poucos quilômetros e que você demora dois dias para poder percorrer ela se fosse a pé talvez você andaria mais rápido mas é porque o desafio é muito grande em relação às pedras aos obstáculos a tudo que você precisa vencer e lá é um lugar onde de novo você consegue se conectar com a essência da marca porque nos dois dias de trilha entre o primeiro e o segundo dia você para para dormir num acampamento um acampamento onde você só chega se tiver num carro num carro da Jeep onde tem uma celebração onde a gente se reúne e toda a comunidade jipeira se reúne para curtir aquele ambiente ali então eu diria que é um lugar muito mas muito especial para a marca Jeep e um lugar também que serve para teste dos produtos o Wrangler por exemplo o Wrangler que leva o nome Rubicon na sua versão mais capaz ele leva esse nome porque é em homenagem à trilha visto que ele é o único carro que de série um carro de linha que consegue sair de fábrica e superar essa trilha sem precisar nenhuma adaptação especial em termos de assessorização então por isso que ele leva esse nome e tem uma curiosidade também em relação ao nome da trilha que eu posso contar se a gente tiver um tempo pode, pode contar temos tempo sim eu adoro história eu coleciono história e a Jeep me proporciona isso porque dia após dia eu encontro histórias que são encantadoras então o nome do carro da versão do Wrangler mais capaz é Rubicon por causa da trilha que chama Rubicon e a trilha se chama Rubicon por uma história que vem lá da época do Império Romano onde o Júlio César existe um rio lá na Itália no Nordeste da Itália que chama o Rio Rubicão e esse rio foi um rio onde Júlio César ele cruzou esse rio com as suas tropas e ao cruzar esse rio com as suas tropas isso era claramente a declaração de um desafio para o Império Romano para o núcleo do Império Romano significava que você estava atravessando o rio indo em direção ao centro do Império Romano e isso não deveria ser feito com as tropas você poderia fazer isso individualmente mas com as tropas significaria uma ameaça e Júlio César estava justamente indo lá com a sua décima legião para poder cobrar uma posição de reconhecimento do núcleo do Império Romano em relação às suas conquistas e aí quando ele atravessou o rio com as suas tropas o rio Rubicão ele falou uma frase em latim aleia iacta est significa a sorte está lançada os dados foram lançados a sorte a sorte do exército do Império Romano inclusive porque ele estava indo para desafiar então ele falou essa frase que ficou uma frase muito famosa ao atravessar o rio e a partir daí atravessar o rio Rubicão significava algo de muito desafio algo de muito poder e algo que seria o desafio máximo que uma pessoa poderia fazer então por isso a trilha que tem o nível máximo de dificuldade se chama trilha Rubicon em homenagem ao rio Rubicão e o carro se chama Wrangler Rubicon em homenagem à trilha legal essa história realmente foi muito boa agora deixa eu te fazer uma pergunta agora para deixar no ar para a gente refletir você acha que todo mundo nasce com espírito Jeep? eu acho que sim eu acho que sim eu vejo isso dentro de casa eu vejo eu tenho um filho de dois anos e o meu filho ele tem esse espírito de desafio de querer se aventurar de querer pegar o que ele não pode subir onde ele não deve então ele tenta o tempo inteiro buscar uma aventura uma coisa legal para fazer e ao longo da sua vida você vai crescendo e isso vai diminuindo um pouco porque você vai experimentando o que é perigoso e você vai criando limites para você mesmo mas esse espírito ele está dentro de você e esse justamente é o nosso trabalho o meu trabalho o trabalho do meu time o trabalho da Jeep aqui no Brasil e em todo o mundo que é fazer esse sentimento que você nasceu com ele aflorar aflorar e você voltar a se desafiar e você voltar a se emocionar com pequenas coisas que você faz ao longo do seu dia seja ele dirigir um carro ou seja ele em algum lugar espetacular então por isso eu acredito realmente que dentro de cada um nasce e existe um pouco desse espírito de aventura da Jeep sentir o coração bater sentir que a gente está vivo né? exatamente Alexandre queria agradecer aqui o seu tempo que você disponibilizou aqui para o grupo Bandeirantes agradecer sua entrevista te dar parabéns aqui que a história final toda a entrevista foi maravilhosa e a história final foi para fechar com chave de ouro muito obrigado e obrigado por tudo imagina é um prazer eu espero estar no próximo Jeep Destinos né? na próxima vez que a gente for fazer o evento estar junto com você e poder curtir um pouco desse espírito Jeep dessa aventura com certeza o prazer foi meu obrigado aí por tudo hoje a gente entrevistou Alexandre Aquino vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul até semana que vem com mais Rádio Alto para vocês e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti